A vida egoísta do narcisista e a sua real forma de vida. Olá amigos. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de reflexão e luz. No conteúdo vou tratar da questão do ego narcisista de uma forma bem mais abrangente. Não vou aqui simplesmente falar do seu ego inflado e doente, pois disso já sabemos. Mas vou entrar na questão de como o narcisista fará para inflar e manter o seu egoísmo como uma constante necessidade. Dos grandes males que o abusador, certamente vai causar nas pessoas, mas também dos inúmeros prejuízos que o narcisista terá durante a construção desta falsa personalidade, principalmente no que se refere a sua qualidade de vida e na diminuição do seu mundo, o qual vai colocá-lo dentro de uma bolha. Um mundo fechado onde o narcisista vai criando muros, pois não consegue aceitar nada que seja diferente das suas ideias, dos seus desejos, não aceitando opiniões que sejam diferentes da dele. Tudo precisa estar voltado para ele. Para o narcisista somente ele é digno de admiração, somente ele possui beleza e charme. Somente ele vai estar na condição de vítima. Para as demais pessoas restou apenas o papel de admirá-lo e respeitá-lo. Sendo assim precisam diminuir o outro para sobreviver com suas crenças de grandiosidade. Mas, para diminuir o outro, o narcisista vai recorrer a vários meios de maldades e manipulações, ou seja, os piores meios que alguém poderia usar nas convivências interpessoais. Atitudes grosseiras para manter seu ego inflado, nas que na medida que são adotadas, seu mundo vai se fechando e diminuindo. Dentre estas manobras podemos destacar aquelas mais agressivas emocionalmente para suas vítimas. Mas que muito lhe custará caro também. 1ª. Indiferença. O narcisista terá total indiferença a tudo que não seja do interesse dele. Ele tem uma enorme dificuldade em perceber e aceitar a figura do outro. Vai criar o distanciamento de tudo que não lhe diz respeito, desprezando a partir de então as pessoas, os assuntos, os acontecimentos e até mesmo o amor. Para o narcisista, amar alguém é, torná-lo forte e transformar esta pessoa em alguém especial. Algo que jamais o abusador vai permitir que aconteça. 2ª. A necessidade de manter total soberania. Para o narcisista não basta apenas desprezar, é preciso manter o domínio e a soberania sobretudo ao seu redor, seja objetos, pessoas, não sendo poupado nem mesmo seus parceiros afetivos, filhos ou qualquer outro membro da família. Narcisistas gostam que suas ideias e opiniões sejam acatadas, não sendo ouvidas nenhuma outra proposta. Com esta atitude o abusador vai estar inflando seu ego, achando que realmente as pessoas reconhecem o seu valor. 3ª. O senso de grandiosidade precisa ser mantido a todo custo. Para o narcisista que se autodeclarou indiferente a tudo que não lhe diz respeito, que se acha soberano, agora é preciso manter esta grandiosidade, se julgando o melhor e o mais bem conceituado. A grandiosidade vai também fazer parte na construção do seu ego. O narcisista acha que pode tudo, que está ocupando uma posição de destaque e que jamais poderá ser interrompido ou impedido. Vai criando uma falsa ideia de poder que quando não se concretizar facilmente poderá levá-lo a frustração. 4º. A necessidade de traição. As pessoas narcisistas vão trair por necessidade. Acreditam que trair é sinal de superioridade e de esperteza, de alguém muito conquistador, algo que também vai alimentar o seu ego. Até mesmo pela sua natureza exacerbada de manter fontes secundárias, não conseguem manter a fidelidade. 5º. O silêncio utilizado como resposta. Praticar o castigo do silêncio contra, alguém está entre uma das mais eficazes armas do narcisista na manutenção do seu ego elevado. Enquanto a vítima sofre com a falta de atenção, o narcisista vai se sentir um rei controlador da situação. 6º. O abandono de forma cruel e injusta. Com todo o seu egoísmo de destruição e ao mesmo tempo destruído por se pautar em fraquezas, e vivendo cercado de muros sentimentais e tabus, narcisista precisa mostrar força para ter certeza do seu domínio. Sendo assim por motivos absurdos vai descartar a vítima, com a intenção de causar dor e sofrimento. Um ato de covardia inexplicável mas que o abusador julga como algo heróico. Você viu que o narcisista vive pautado no egoísmo, mas que a realidade da sua vida é completamente outra. Passará a vida toda vagando neste meio de podridão, não deixando jamais de ser egoísta, mas procurando não esbarrar na sua realidade ameaçadora que o amedronta. Narcisistas criam seus personagens todos inadequados, sofrendo muito para mantê-los, com isso ao mesmo tempo vão diminuindo o seu mundo e se fechando no cultivo do mal. Quando voltam a algum momento de lucidez, acabam se desesperando por ver que a realidade da sua vida é completamente outra, e que seu mundo é fictício. Sentem raiva por isso, partindo na busca por culpados. Eles cavam o próprio buraco, mas não querem admitir que são os únicos e principais responsáveis pela angústia que carregam. Obrigado por assistir. Faça sua inscrição no canal você também permanecendo neste espaço. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. Enquanto em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. Vem ver. Amém.